Música Daremos início a este desfile cívico em comemoração Aos 194 anos da independência do Brasil Música 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 Parabéns o seu trabalho, um pouco mais bacana. Parabéns Rock! Meu aminho! Anamnês! A gente brinda! Parabéns sem dúvida! Parabéns tudo tem mais de herde da rock! Parabéns! Gente, desatamos de salva! Fico rock! Diva o show! Fico rock! Música Vamos juntos Ação de todos Que nos participem O poder de 70 anos O poder de 80 anos O poder de 80 anos O poder de 80 anos Ação do PSAC Viva o Hockey Mais alto Viva o Hockey Amém Tchau Hockey Tchau Vamos ver agora O projeto O projeto crescer É um projeto criado no ano de 2006 Volvado aos alunos As histórias públicas Música 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 Olha aqui o pantaninho O Cristo A igreja Barragem Aida, naço, postura Boa tarde Música Passamos em palmas para o CIA Que maravilhosamente Tentou mostrar A vida Desse ícone Música 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 Música